Conheça a nossa terra. Hoje, Barão de Melgaço. Quando no final do século XVIII para o XIX, o homem cuiabano iniciou a conquista do Pantanal, ele o fez a partir do rio Cuiabá. Nas suas margens fundaram-se fazendas de gado, engenhos e usinas de açúcar e cidades. Barão de Melgaço surgiu deste movimento. O rio Cuiabá é o centro da vida para a população que ali se radicou. Ele fornecia o peixe, era o principal meio de transporte e na vazante, as suas margens plantavam-se roças. Um tipo de vida hoje ameaçado pela produção e pesca predatória. Ao longo de dois séculos, a cidade tomou forma e as pessoas criaram seu modo de viver. Hábitos, crenças e sua fé. Ribeirinhos e vaqueiros estabeleceram com o rio e o Pantanal um certo equilíbrio. Situado no Pantanal, o município, com suas baías, animais e aves, é um dos centros de turismo do estado. E ali já se encontram bons hotéis e pousadas. O visitante pode ainda conhecer seu sítio histórico, onde se destacam Porto São João e construções do século passado. Hoje, uma das atrações da cidade são os grupos de danças que procuram recuperar tradições há muito esquecidas. Entre eles, se destacam os da Troica Pantaneira e da Dança do Lenço. Tchau. Tchau. Tchau.